A primeira vez que eu te encher, você é da cidade de Real Pulei nos seus braços e me joguei, fluei, fluei É de fazer o céu te unir, te ondoar, te ondoar Em qualquer lugar desse prazer, te amar, te amar A primeira vez que eu te encher, você é da cidade de Real Pulei nos seus braços e me joguei, fluei, fluei, fluei Fluei de prazer, fluei de prazer, fluei de prazer, te ondoar Em qualquer lugar desse prazer, te amar, te amar A primeira vez que eu te encher, você é da cidade de Real Os meus farolos e estrelas, de profunduras e noção de Pagadão A primeira vez que eu te encher, você é da cidade de Real Onde chega e vem nos seus braços e me joguei, fluei, 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 fluei Fluei de prazer, te amar, te amar, te amar, te amar, te amar, te amar Fluei de prazer, te amar, te amar, te amar, te amar, te amar, te amar, te amar